O Saber Direito desta semana é sobre as normas jurídicas no direito desportivo. Apresenta direito desportivo, noções introdutórias, lei Pelé, aspectos gerais, justiça desportiva, noções gerais, estatuto do torcedor e direito desportivo internacional. O professor é Gustavo Lopes de Souza. Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Desportivo. Eu sou o professor Gustavo Lopes Pires de Souza e vou estar com vocês nessa grande viagem pela justiça desportiva. Polêmica justiça desportiva, conhecida por muitos como tapetão, amada por uns, odiada por outros, mas necessária no fenômeno justiça desportiva. A justiça desportiva, que é capaz de gerar amores e ódios, é de extrema relevância para a continuidade dos eventos esportivos, para a lisura dos eventos esportivos, para que os eventos desportivos possam ocorrer dentro do fair play. Afinal de contas, esporte é jogo limpo e o jogo limpo tem que prevalecer a fim de que, no final das contas, vença a equipe melhor preparada, vença o atleta com melhores condições. E tudo isso nós vamos trabalhar aqui hoje. Vamos conhecer a justiça desportiva, a sua formação, para que ela serve, de onde ela vem, onde se aplica. E vamos também começar a entender um pouquinho dos casos concretos que a gente vê por aí afora, amplamente divulgados na imprensa. Não é à toa que, invariavelmente, a gente acaba vendo os holofotes saírem dos gramados, saírem das quadras e virem para a justiça desportiva. E é tudo isso que a gente vai conversar hoje, a partir de agora. Justiça desportiva. O que é justiça desportiva? A justiça desportiva é prevista lá no artigo 217, parágrafo 3º da Constituição brasileira. Portanto, a justiça desportiva brasileira tem previsão constitucional. E vale dizer que, em nenhum outro lugar do mundo, a justiça desportiva é prevista na Constituição. Aliás, a justiça desportiva, tal como conhecemos aqui no Brasil, é exclusivamente nossa. Não existe, em nenhum lugar do mundo, justiça desportiva nos moldes da justiça brasileira. É óbvio que há uma série de formas de resolução de disputas disciplinares, falaremos delas, mas, tal como a brasileira, não existe, não conhecemos. Particularmente, penso que a justiça desportiva brasileira tenha a melhor configuração dentre todas as outras formas de solução de conflitos desportivos espalhados pelo mundo. Essa justiça desportiva, eu vou começar trazendo uma definição de um autor, para a gente, a partir dela, desenvolver o tema. O Paulo Schmidt, que foi, durante muitos anos, procurador-geral da Justiça Desportiva do Futebol Brasileiro, da CBF, ele tem uma definição que eu entendo como perfeita. E, a partir dela, a gente vai dissecar a justiça desportiva. Então, ele diz assim, ó, justiça desportiva é o conjunto de instâncias desportivas, consideradas poderes autônomos das entidades de administração do desporto, de personalidade jurídica e direito público ou privado, com atribuições de dirimir os conflitos de natureza desportiva e de competência limitada ao processo e julgamento de infrações disciplinares definidas em códigos desportivos. Ufa! Pareceu grande, mas é relativamente simples. Vamos lá. Conjunto de instâncias desportivas. Você que está acostumado com o poder judiciário, você tem lá, primeira instância, segunda instância, tribunais superiores. Justiça desportiva é isso. Tem um conjunto de instâncias. Ela segura o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. E o direito de recorrer, o direito ao duplo grau de jurisdição. Consideradas poderes autônomos das entidades de administração do desporto. Ora, a justiça desportiva, ela é autônoma e independente. Ela atua com total liberdade e total dissociação da entidade que administra o desporto, ou seja, da federação. E é legal a gente dizer que a gente fala, a entidade que administra o desporto é a D. A entidade que administra o desporto são as federações, as confederações. Cada modalidade esportiva tem uma federação estadual, tem uma confederação nacional e tem uma federação internacional. Essas são as entidades que administram o desporto. A justiça desportiva, ela atua de maneira autônoma e independente dessas entidades, podendo, inclusive, puni-las, caso elas cometam infrações. Ok? Então, não esqueçam isso. As federações e confederações são jurisdicionadas pela justiça desportiva. Isso é muito interessante, isso é muito relevante, isso é muito importante. Bom, prosseguindo aqui no nosso conceito do Paulo Schmitt, com atribuições de dirimir os conflitos de natureza desportiva, ou seja, eventual conflito que se der, será discutido apenas aqueles de natureza desportiva, ocorridas dentro do campo de jogo, ou do gramado, ou da pista. Então, vai dirimir os conflitos oriundos dali. E de competência limitada, restrita, ao processo e julgamento de infrações disciplinares. Logo, a justiça desportiva não resolve o problema trabalhista, a justiça desportiva não resolve o problema de torcedor, a justiça desportiva não resolve o problema de violência. A justiça desportiva resolve o problema de questões disciplinares, questões disciplinares atinentes a todas aquelas personagens do fenômeno desportivo. Quais sejam? Árbitros, federações, confederações, atletas, dirigentes, membros da comissão técnica. A justiça desportiva se restringe a eles, aos clubes, às equipes. A justiça desportiva não resolve problemas ou questões de natureza trabalhista. A justiça desportiva não resolve problemas ou questões de natureza tributária, de natureza consumerista. mas somente questões de natureza disciplinar. A justiça desportiva está restrita a questões disciplinares. Pois bem, a justiça desportiva, ela tem lá o seu grande código, que é o Código Brasileiro da Justiça Desportiva. CBJD, Código Brasileiro da Justiça Desportiva, que foi criado recentemente em razão de uma disposição do artigo 42 do Estatuto do Torcedor, que é a Lei 10.671 de 2003. Então, o CBJD, ele foi criado para atender uma disposição do artigo 42 do Estatuto do Torcedor. O CBJD não é uma norma sobre o seu aspecto formal. O CBJD não é uma lei. Ele não passa pelo poder legislativo. O CBJD é apenas, não vou dizer apenas, mas é uma norma sobre o caráter material, mas sobre o caráter formal, é uma resolução do CNE, que é o Conselho Nacional dos Esportes. O CBJD é a resolução número 1, de 23 de dezembro de 2003, que foi organizada, inclusive, nos termos do artigo 11, inciso 6, da Lei Pelé. Lembrando que a Lei Pelé é a Lei nº 9.615, de 1998. A Justiça Esportiva foi concebida para quê? O CBJD foi concebido para quê? O CBJD foi concebido para tipificar. E quando eu estou falando tipificar, eu estou vivendo lá no tipo penal, tá? Nos tipos penais. Lá eu estou bebendo da fonte do direito penal. Para trazer os tipos disciplinares passíveis de punição. E não só isso. Para trazer as ferramentas processuais, os caminhos processuais para o seu andamento. Vale dizer que o CBJD, que atualmente a gente aplica, ele passou por uma reforma significativa em 10 de dezembro de 2009. sendo, portanto, uma resolução do CNE. Essa reforma de 2009 foi feita por uma resolução nº 29 do CNE. Então, para muitos, o CBJD, ele é fruto da resolução nº 29, de 10 de dezembro de 2009, muito embora ele nasceu com a resolução nº 1 e foi alterado lá com a resolução nº 29. Para trazer um paralelo, lá no direito constitucional tem aquela divergência se a Constituição Brasileira de 1969 foi uma Constituição ou uma emenda à Constituição de 67. Considerando que ela mudou muito a Constituição de 67, para muitos estudiosos ela é uma nova Constituição. Para outros, ela é simplesmente uma emenda. Aqui no CBJD é a mesma coisa. Para muitos, a resolução nº 29, ela simplesmente alterou a resolução nº 1, então o CBJD, ele é a resolução nº 1, e para outros, ele alterou tanto que ele trouxe um novo CBJD. É uma discussão doutrinária, mas bastante relevante, sim, nesse momento. Vamos chamar a pergunta aqui de um estudante e já já a gente segue. Vamos lá, vamos ver o que tem para a gente na tela. Eu gostaria de saber se o Código Brasileiro de Justiça Desportiva é aplicável a quais modalidades? Essa pergunta é muito legal, porque a gente tem o hábito aqui no Brasil de pensar muito no futebol. O futebol é o esporte que tem mais visibilidade, o futebol é o esporte que chama mais atenção, é o que está mais na imprensa. Querendo ou não, como eu mencionei lá na aula 1, o futebol, ele acaba norteando, de certa forma, a nossa legislação, uma vez que as normas brasileiras muitas vezes são pensadas para o futebol e aplicadas a outras modalidades de maneira quase acidental, mas o CBJD foi criado para ser aplicado a todas as modalidades esportivas brasileiras. Todas as modalidades esportivas brasileiras têm a obrigação de seguir as regras do CBJD. Ou seja, todos aqueles tipos infracionais que estão ali no CBJD, todos eles, sem nenhuma exceção, todos eles, obrigatória e necessariamente, deverão ser aplicados a todas as modalidades. Gustavo, e as peculiaridades de cada modalidade? Pois bem, cada modalidade possui as suas regras próprias e os seus regulamentos. O regulamento de uma competição, um regulamento de uma modalidade, não pode absolutamente contrariar o CBJD, mas pode complementá-lo. Logo, logo, regulamento de competição, por exemplo, a CBF expede todos os anos o seu RGC. O RGC é o Regulamento Geral das Competições. O RGC estabelece uma série de regras específicas do futebol. Quantas transferências um atleta pode fazer no ano, o que ele precisa para ter condições de jogo. Então, há uma série de regrinhas ali. Essas regras, que não estão no CBJD, porque são específicas da modalidade das competições do futebol, elas podem, sim, elas podem, sim, ser objeto de julgamento, de decisão, de punição, lá na Justiça Desportiva, porque ele complementa o CBJD. O atletismo, por exemplo, eu que tenho a satisfação de ser auditor do STJD do atletismo, da Fundação Brasileira de Atletismo, ele possui um regulamento do atletismo, que complementa o CBJD. Além disso, a gente tem as regras de doping, porque o CBJD, ele estabelece que as questões atinentes a doping, a dopagem, não serão julgados com base no CBJD, mas no Código Mundial Antidopagem da UADA. A UADA, que é WADA, que é uma abreviatura que em português seria, é uma abreviatura do inglês, que no português seria Agência Mundial Antidopagem. Por que isso? Porque as normas de doping têm que ter um caráter internacional para que atletas de um país acabem não consumindo substâncias que no outro país não pode. Então, precisa unificar. É o princípio da par condítima, da paridade de condições. E nesse mundo globalizado, em que as competições internacionais ocorrem de maneira bastante frequente e corriqueira, é muito, muito importante que esse controle de dopagem seja cada vez mais eficiente, cada vez mais firme, cada vez mais atuante. Então, o CBJD, todas estas normas que aqui citamos, são aplicáveis a todas as modalidades. Naturalmente, as normas específicas de cada modalidade, como eu comentei, do atletismo e do futebol, se restringem àquelas competições, àquelas modalidades. Mas a resposta, Bruna, é sim, o CBJD é aplicável a todas as modalidades e não somente a uma específica ou outra, muito embora a gente, pela imprensa ou pelo acompanhamento maior, acabe tendo a impressão que o CBJD é do futebol, mas não é. Se lembrem que eu comentei na aula 1 que lá em 962 eu tinha o CBJDF e o CBJDD, o CBJDF era F de futebol, era para o futebol. O CBJDD era D de desportos, era para as outras modalidades. Então, em algum momento da história desportiva já tivemos, sim, CBJDs, códigos brasileiros da justiça desportiva, diferentes para futebol e para as outras modalidades. Mas, atualmente, o CBJD ele é para todas, ele vale ele é para todas as modalidades. Isso, muitas vezes, dificulta uma forma de aplicação ou outra, de alguma regrinha ou outra, mas, ele é bastante amplo e ele consegue abraçar todas as principais questões disciplinares que a gente tem envolvendo as mais variadas modalidades. É interessante falar que a gente está acostumado aí com os esportes mais tradicionais, futebol, voleibol, basquetebol, handball, atletismo, rugby, o futebol americano está crescendo muito, mas há outras modalidades que não têm tanto apelo de público, mas que existem e que têm aplicação do CBJD, como bocha, como dama, como xadrez, como agora os esportes eletrônicos, que é uma grande novidade. hoje já se entende como modalidades esportivas esportes eletrônicos. Inclusive, o Comitê Olímpico Internacional já chegou a cogitar incluir os esportes eletrônicos no calendário olímpico. Então, para vocês terem uma ideia, há tanta modalidade esportiva espalhada pelo mundo afora e todas elas, aí vamos falar de Brasil, todas elas espalhadas pelo Brasil devem respeitar as questões disciplinares previstas no nosso CBJD, que é o nosso Código Brasileiro da Justiça Desportiva. É muito, é um texto praticamente de leitura obrigatória para todos os profissionais que pretendam atuar na área do desporto. Então, o Código Brasileiro da Justiça Desportiva, ele tem lá o propósito, o objetivo de regular a atividade esportiva com o objetivo de viabilizar a aplicação de sanções de natureza disciplinar. Então, o grande objetivo do CBJD é viabilizar a aplicação dessas sanções, dessas punições aí, de natureza disciplinar. Então, por exemplo, um caso de doping, ele poderia ir para o Poder Judiciário? Na verdade, não. O Poder Judiciário só pode interferir nas decisões da Justiça Desportiva depois que eu exaurir todas as instâncias da Justiça Desportiva. Então, se um atleta foi pego no doping hoje, ele não vai para o Judiciário. Ele vai para a Justiça Desportiva e o doping até um caso à parte, eu comento na sequência. Uma falta desleal. Um atleta atuou de maneira desleal, levou o cartão vermelho, pegou a suspensão automática, que é prevista no CBJD, e aí agora vamos analisar se aquela falta desleal pode trazer maiores punições. Isso vai para o Judiciário? Não, isso vai para a Justiça Desportiva. Pode chegar ao Judiciário, Gustavo? Pode, desde que eu galgue todas as instâncias da Justiça Desportiva. Se eu galgar todas as instâncias da Justiça Desportiva, após eu terminar todas essas instâncias, aí eu posso ir ao Poder Judiciário discutir e questionar. Os órgãos da Justiça Desportiva eles têm uma configuração bastante interessante. Eu vou chamar a segunda pergunta, que aí a gente da segunda pergunta a gente já decola para entrar na essência da Justiça Desportiva. Então vamos ver o que os alunos têm para nos perguntar de dúvida, porque a Justiça Desportiva, desses temas, dessas aulas, talvez seja aquele que a imprensa mais divulga, então tem muita coisa interessante, muita dúvida que o pessoal tem, até porque divulga-se muito o futebol, então vamos ver o que os alunos trazem para a gente aí e aí em cima das perguntas a gente vai decolando para aprofundar aí nos meandros da Justiça Desportiva. Vamos lá, vamos ver na tela aí. Gostaria de saber se todo esporte tem a sua própria Justiça Desportiva. Legal, Augusto. A resposta simples primeiro, sim, toda modalidade desportiva tem a sua própria Justiça Desportiva. como é que funciona? Toda federação por disposição legal da Lei Pelé obrigatoriamente tem que ter a sua Justiça Desportiva. Então a federação acreana de handball ela tem que ter a sua Justiça Desportiva. A federação baiana de rugby tem que ter a sua Justiça Desportiva. A confederação brasileira de desportos na neve. Sim, existe uma confederação brasileira de desportos na neve. Os Jogos Olímpicos de Inverno, afinal de contas. A confederação brasileira de desportos na neve tem que ter a sua própria Justiça Desportiva. Ou seja, cada federação tem que constituir a sua Justiça Desportiva. Logo, cada modalidade tem a sua Justiça Desportiva própria da modalidade. A Justiça Desportiva do futebol é para o futebol. A do voleibol é para o voleibol. A do rugby é para o rugby. A da natação é para a natação. Cada modalidade guarda a sua Justiça Desportiva. Ok? Então, cada esporte tem a sua Justiça Desportiva. Essa é a regra. E ela tem que ser constituída na forma prevista em lei para cada uma das suas federações. Mas é um detalhe interessante aí. Eu comentei agora há pouco que o doping é diferente. O doping, até o ano passado, ele era julgado pela Justiça Desportiva. Então, cada modalidade, quando surgiu um caso de doping, julgava as questões de doping da sua modalidade. Entretanto, aí voltamos à questão internacional da UADA, da Agência Mundial de Dopagem. A UADA começou a pressionar o sistema desportivo brasileiro, inclusive de maneira estatal, inclusive o governo brasileiro, o Ministério dos Esportes, para que fosse criado um tribunal único do doping. Para que todas as decisões de doping fossem unificadas. Em razão disso, foi feita uma alteração na Lei Pelé e essa alteração retirou da Justiça Desportiva a competência, a atribuição legal de julgar o doping. e foi incluído na Lei Pelé o TAD, Tribunal Anti-Doping. Esse tribunal, repito, único para julgar as questões de doping de todas as modalidades. Então, o doping, Augusto, acaba sendo uma exceção a esta regra. Até porque, no caso de doping, não é mais a Justiça Desportiva que julga este tribunal anti-doping. Então, sempre que um atleta for flagrado no caso de doping, em qualquer modalidade, esse tribunal tem sede em Brasília, é este tribunal especializado único que julgará as questões atinentes ao doping. Ok? Então, essa alteração super recente, ela retira da Justiça Desportiva a atribuição legal, a competência para julgar os casos de doping e entrega essa competência, transfere essa atribuição legal, transfere essa competência para o TAD, o tribunal anti-dopagem, o tribunal contra o doping, organizado no Brasil de forma única para todas as modalidades. Tirou o doping, todas as outras modalidades, todas elas, sem nenhuma exceção, terão seu processamento e seu julgamento ocorridos lá na Justiça Desportiva. Desportiva. Esse tribunal anti-dopagem, que é o JAD, a Justiça Anti-Doping, ela foi criada pela Lei 13.022 de 2016, trouxe alterações na Lei Pelé, da onde eu destaco o artigo 55A, que estabelece fica instituída a Justiça anti-dopagem no Brasil, parará, e ali a gente tem efetivamente a criação da Justiça anti-dopagem do Brasil e, consequentemente, a sua separação no que diz respeito aos julgamentos de doping que até então ocorriam na Justiça Desportiva tradicional. Então, Augusto, como eu te dizia, sim, cada modalidade tem a sua, exceto para o doping, essa é a resposta mais correta, a resposta mais certeira que a gente tem para o momento. Na estrutura da Justiça Desportiva, a gente tem duas instâncias. Então, ele me perguntava sobre se cada modalidade tem a sua, assim. Então, por exemplo, nas federações estaduais, a gente tem uma primeira instância chamada de Comissão Disciplinar ou CD e uma segunda instância chamada de Pleno do TJD, Pleno do Tribunal da Justiça Desportiva. Então, em âmbito estadual, eu tenho uma Comissão Disciplinar, na verdade, pode até haver mais de uma, normalmente o futebol tem várias pelo número de demandas, e uma segunda instância que é o Pleno do TJD composto por nove membros. Lá na segunda instância, perdão, lá nas confederações, lá no âmbito federal, a gente tem também uma Comissão Disciplinar, repito, podem ser várias, o futebol também tem várias, mas assim, temos a Comissão Disciplinar que equivale à primeira instância, e temos a segunda instância chamada de Pleno do STJD, Pleno do Superior Tribunal da Justiça Esportiva. Então, em âmbito estadual, Comissão Disciplinar à primeira instância, TJD segunda, em âmbito nacional, Comissão Disciplinar à primeira instância, que é outra Comissão Disciplinar, não é a mesma do estadual, Comissão Disciplinar em primeira instância, e STJD em segunda instância. Como é que funcionam as decisões? as competições estaduais são julgadas pela Justiça Esportiva Estadual. Então, a demanda se inicia na Comissão Disciplinar Estadual e o recurso vai para o TJD Estadual. Nesse caso, em algumas situações muito específicas, pode-se tentar um terceiro grau de dedicação para o STJD. Mandado de garantia, por exemplo, que equivale mais ou menos a um mandado de segurança na Justiça comum. O mandado de garantia na Justiça Esportiva é para assegurar direito líquido e certo. em âmbito nacional inicia as suas demandas na Comissão Disciplinar de Primeira Instância e aí cabe recurso para o STJD que funciona como segunda instância. O STJD e o STJD têm nove membros cada um. As Comissões Disciplinares normalmente têm cinco membros, podendo lá o quórum com três já fazer algum tipo de julgamento. Gustavo, puxa vida, e se eu chegar no STJD e sentir que eu fui justiçado ou estou divulgando lá, sentir que meu cliente foi justiçado, cabe recurso? Sim, cabe. Cabe recurso para o Tribunal Arbitral do Esporte, que tem sede lá em Lausanne, na Suíça. O Tribunal Arbitral do Esporte, que foi criado pelo Comitê Olíquo Internacional para dirimir conflitos das entidades filiadas ao Comitê Olíquo Internacional. Esse Tribunal Arbitral do Esporte que falaremos com mais cuidado, falaremos de maneira mais detida na aula 5, quando trabalharemos o direito internacional. Mas é bom que vocês saibam desde já que, da decisão da Justiça Esportiva do Brasil, ainda cabe recurso para o Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça. Além disso, se eu exaurir as instâncias da Justiça Esportiva brasileira, eu posso também apresentar recurso, ou melhor dizendo, nem recurso, eu posso propor a ação na Justiça Comum, porque o artigo 17 da Constituição proíbe, veda, a discussão disciplinar na Justiça Comum, desde que não se termine todas as instâncias da Justiça Esportiva. Então, eu sofro a Justiça Esportiva em todas as instâncias. Terminei as instâncias? Opa, estou injustiçado? Agora, eu posso ir para a Justiça Comum. Teve um caso bastante famoso no Brasil, numa equipe de São Paulo, que perdeu pontos no STJD e acabou rebaixada e isso ofereceu uma grande equipe carioca, que seria rebaixada e a equipe carioca ficou na primeira divisão. E muitos torcedores dessa equipe paulista, indignados com a decisão do STJD, propuseram uma série de ações na Justiça Comum. Então, uma série de ações foram propostas na Justiça Comum. Até nenhuma delas com êxito, mas a Justiça Comum foi acionada aí também. Temos um outro caso também de bastante relevância. Quando a gente fala de tapetão e entre aspas virada de mesa, eu não gosto de nenhum desses dois termos, no ano de 1999, uma equipe do Distrito Federal conseguiu na Justiça Comum, e aí ele teve sucesso, conseguiu na Justiça Comum reverter uma decisão da Justiça Esportiva e ser incluído na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. E aí, em 2000, o Campeonato Brasileiro foi aquele campeonato inchado, ganhou o nome de Copa João Avelange, foi um campeonato inchado com várias equipes, com vários modos, com a possibilidade de um time da terceira divisão chegar. Inclusive, foi o que aconteceu, uma equipe do ABC Paulista acabou chegando na final da Copa João Avelange, foi vice-campeã, depois disputou Libertadores e tal. E toda essa nova reordenação da Taça João Avelange, ela se deu por uma decisão da Justiça Comum que alterou uma decisão da Justiça Esportiva. Então, é possível, sim, a Justiça Comum interferir nas decisões da Justiça Esportiva desde que as instâncias desportivas tenham sido exauridas. A natureza jurídica da Justiça Esportiva não é de Poder Judiciário, a Justiça Esportiva não faz parte do Poder Judiciário. Não obstante isso, ela não faz parte do Poder Judiciário, a função exercida ali pelos seus auditores, quem julga lá não é juiz, é auditor, é considerada função de relevante interesse público. Em razão disso, se algum servidor público atuar na Justiça Esportiva, ele tem o direito ao abono do seu ponto no dia em que ele ficar à disposição da Justiça Esportiva, pela relevância da atuação na Justiça Esportiva. Que, diga-se de passagem, a Justiça Esportiva não remunera os seus participantes, não remunera os seus auditores ou os seus procuradores ou os seus defensores. Ela não remunera. Ela simplesmente paga as despesas de deslocamento. Então, por exemplo, o STJD da CBF fica no Rio. Então, os auditores que estão em outras cidades recebem uma ajuda de custo para se deslocar até o Rio, muitas vezes até pagando hotel, almoço e tudo mais. O STJD do Atletismo fica em São Paulo. Então, quando eu saio de Belo Horizonte para participar de um julgamento, eu recebo ajuda de custo, passagem aérea, hospedagem se eu precisar, enfim. Todas as despesas para estar naquela sessão são custeadas pela entidade. E aí, vale abrir esse parêntese. Da onde vem o dinheiro da Justiça Esportiva? Por disposição legal, a Justiça Desportiva, ela necessária e obrigatoriamente, será financiada, custeada pela federação a qual ela está vinculada. Lembrando que o fato de ela estar vinculada a uma federação não quer dizer que ela deva obrigatória ou necessariamente perder a sua autonomia. Não. Ela diz para a federação, eu preciso disso, 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 e a federação custeia os auditores para ir lá participar daqueles julgamentos. Então, é assim que funciona e muitas vezes a Justiça Esportiva inclusive pune, pune a própria federação ou confederação a qual ela está vinculada. É muito importante dizer isso porque as pessoas podem pensar, poxa vida, mas como eu vou falar em autonomia se se quem custeia ali é a própria federação. Não. Tem autonomia sim, recebe o dinheiro, mas tem autonomia. Bom, os membros da Justiça Esportiva estão lá por mandato, período de quatro anos, sendo admitida uma recondução apenas. Então, um membro da Justiça Esportiva pode ficar na Justiça Esportiva naquele seu cargo por, no máximo, oito anos. Quatro anos podendo ser reconduzido uma vez. Então, agora que a gente já vai caminhando para esse terço da aula, eu acho legal a gente dar mais uma perguntinha. Vamos ver o que os estudantes têm para a gente. E aí, da pergunta dele, a gente continua a desenvolver o tema. Vamos lá? O que tem por aí? Eu queria saber como são escolhidos os integrantes da Justiça Esportiva. Legal, Felipe. Legal. Como eu mencionava, a Justiça Esportiva tem nove membros. Nove. O pleno tem nove membros. Como são escolhidos os membros do pleno? Todos por indicação. Quem faz as indicações? Dos nove, dois são indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela OAB. Dois são indicados pelos clubes. Dois são indicados pelos atletas. Dois são indicados pela Federação ou Confederação. e um é indicado pelos árbitros. Então, dos nove, repetindo, dois OAB, dois clubes, dois atletas, dois Federação e Confederação e um árbitro. Então, eu tenho os nove do pleno. Uma vez constituído o pleno, o pleno é que nomeia os auditores das comissões disciplinares. Então, esses nove auditores irão nomear aqueles que irão compor a comissão disciplinar. Então, os membros da comissão disciplinar são indicados pelo pleno. Acabou? Não, não acabou. Nós temos a figura da PGJ, que é a Procuradoria Geral da Justiça. Ou melhor, PGJD, Procuradoria Geral da Justiça Desportiva. O procurador é escolhido da seguinte forma. A Federação ou Confederação encaminha uma lista tríplice com três nomes para o pleno. E o pleno, diante desses três nomes, elege um como Procurador Geral. Gustavo, o Procurador Geral vai atuar sozinho? Não, necessariamente. No futebol, por exemplo, há uma demanda imensa. E o Procurador Geral, e aí vale dizer, ele atua praticamente como Ministério Público. É ele que faz as denúncias. Se o clube percebeu que teve uma infração disciplinar, ele informa ao Procurador Geral e ele que vai decidir se vai denunciar ou se vai arquivar. E a demanda no futebol, por exemplo, é muito grande. Então, o Procurador Geral da Justiça Desportiva, ele pode nomear procuradores adjuntos para auxiliá-lo nessas tarefas. Então, o Procurador Geral é eleito pelo pleno que, mediante uma lista tríplice, e esse Procurador Geral, escolhido pelo pleno, após a apresentação da lista tríplice, este Procurador Geral vai indicar, caso ele queira, caso seja necessário, os seus procuradores adjuntos. Acabou? Não acabou. Algumas equipes, especialmente o esporte amador, não têm condição de encaminhar defensores. Então, o pleno pode elaborar uma lista de defensores dativos. Então, ele nomeia defensores dativos que possam atuar de maneira graciosa, de maneira gratuita, na defesa dos direitos, dos interesses de eventuais júris dicionados na Justiça Desportiva. Ok? Então, aqui a gente tem fechadinha a composição da Justiça Desportiva. Pleno, Comissão Disciplinar, duas instâncias, Procuradoria que faz a denúncia e o defensor do ativo que vai atuar naquelas situações as quais não houver advogado constituído pelo indiciado, pelo réu e nessas situações o defensor do ativo atuará para assegurar a ampla defesa e o contraditório dessa parte que está sendo ali julgada de maneira sem a presença de um advogado para garantir justamente a ampla defesa o contraditório e até mesmo por que não dizer o devido processo legal. Então, com essa pergunta do nosso colega, a gente fecha aí a história da formação e da composição da Justiça Desportiva. eu acho importante a gente nesse momento destacar alguns princípios que vão regular o processo disciplinar. Então, nós temos o princípio da legalidade, só se pode fazer aquilo que é previsto em lei. O princípio da publicidade, todos os atos da Justiça Desportiva são públicos. Muitos tribunais possuem site próprio na internet para divulgar suas decisões, para torná-las públicas. O princípio da moralidade, tudo tem que ser conduzido com moralidade. Inclusive, se eventualmente um auditor tiver interesse na demanda, ele não só pode como deve se declarar suspeito em pessoalidades. Os julgamentos vão ocorrer independente da pessoa. A pessoa não é importante, foco na lei. Eficiência, os tribunais têm que ser eficientes. Gente, competição desportiva é assim, o atleta foi expulso hoje, tem jogo semana que vem, o julgamento tem que ser rápido. Porque você não vai ficar esperando suspenso até vir o julgamento? O julgamento tem que ser rápido. Oficialidade, tudo depende de impulso oficial, contraditório e ampla defesa. Isso é uma característica brasileira, viu, gente? Porque, por exemplo, na Inglaterra, são painéis que fazem esses julgamentos e, acaba o jogo, o painel se reúne e aplica a sanção. se o atleta se sentir prejudicado, que ele recorra à liga. Mas o painel, ele toma a decisão independentemente de, lá na Inglaterra, de defesa. Aqui no Brasil não, a defesa é garantida. A verdade real, busca-se a verdade real, hoje utiliza-se muito o vídeo durante a sessão de julgamento para tentar enxergar ali naquele lance que aconteceu, a história da leitura labial, inclusive. oralidade, os procedimentos, via de regra, eles se tramitam de maneira oral, então a denúncia pode ser feita de forma oral, a defesa de forma oral e a decisão também de forma oral, para garantir a celeridade, claro. Lealdade, lealdade processual, economia processual, e aí a oralidade vai muito nesse sentido, porque os atos têm que ser rápidos, os prazos são muito curtinhos, duplo grau de jurisdição e supremacia, aí do interesse público. E nesse esteio, gente, eu acho legal, a gente ir lá para o artigo 18 do CBJD, que ele traz para a gente as situações às quais o auditor fica impedido, as situações de impedimento, que a gente está falando aqui de impessoalidade, de moralidade, de princípios que vão realmente nortear a atuação do auditor, e aí é importante que a gente dê uma olhadinha lá no artigo 18 do CBJD, porque o artigo 18 do CBJD, ele vai estabelecer as situações às quais o auditor não pode atuar. E lá no artigo 18, o que a gente tem de previsão? Olha lá, quando o auditor já tiver em algum momento se manifestado sobre fato concreto do objeto da causa, então, às vezes o auditor foi na imprensa e se manifestou, se ele se manifestou, está impedido de atuar no processo. Em regra, o próprio auditor tem que se declarar, tá, olha, gente, eu já me manifestei, eu me sinto impedido. Se ele não fizer, ou as partes interessadas ou a procuradoria pode arguir na primeira oportunidade. Começou a sessão pela ordem. Senhor auditor, no dia tal, às tantas horas, o senhor manifestou, eu entendo que o senhor está suspenso, perdão, impedido. Se for arguído o impedimento, o tribunal vai se reunir e vai, de forma irrecorrível, decidir ali se o impedimento é válido ou não. Vale dizer que dirigente não pode ser auditor. Então, é impossível que um dirigente seja auditor de alguma federação, a não ser que ele seja dirigente de um clube que não é daquela modalidade. Então, o dirigente do futebol, do clube de futebol, pode ser auditor no rugby, não tem problema. Agora, o dirigente do futebol não pode ser auditor no futebol. Caso, durante o julgamento, artigo 132 do CBJD, tiver na votação a aplicação de pena com divergência de voto, sem maioria, a gente vai considerar que o auditor que votou pela pena mais alta, vai considerar que o voto dele, vamos imaginar, teve um julgamento lá, aí o auditor votou pena de dois, vamos por dois meses, três meses, quatro meses, um foi lá e botou um ano. Aí, vamos imaginar que o auditor que deu a pena mais alta antes da dele foi seis meses. O voto dessa pena mais alta vai ser considerado da imediatamente abaixo, seis meses. Então, cai o voto dele, isso não é uma disposição, não é uma disposição de vontade dele, é uma disposição legal, artigo 132, e aí, esse voto dele se torna o voto da pena imediatamente inferior a dele. E aí, ela tendo o número de votos suficientes, ela vai ser ali a pena aplicável. O 145 do CBJD, ele traz a previsão legal do chamado recurso necessário, então, em alguns casos, é possível ter o recurso necessário, como ocorre também na justiça comum, aquelas situações em que há o recurso necessário. Uma coisa legal da gente falar, também, é sobre o atleta não profissional, o atleta amador. O atleta amador não pode ser condenado ao pagamento de multa. A entidade esportiva amadora pode, o atleta amador não. Outro detalhe é que a pena do atleta amador também será reduzida à metade. Então, há um tratamento diferenciado entre o atleta profissional e o atleta amador. Logo, aí, vem a pergunta lá da aula 2, como eu considero aquela modalidade profissional? Se a modalidade tiver contrato formal de trabalho e for tida como profissional, o atleta pode ser multado. Se ela for tida como amadora, olha outra repercussão, eu lembro que naquela aula eu mencionei a repercussão da aplicação do Estatuto Torcedor. Agora, eu tenho também uma restrição relevante na aplicação do CBJD, porque eu não posso multar aquele atleta, se ele for considerado não profissional, se ele for considerado atleta amador. É interessante que a gente usa esse termo amador, mas, apesar da gente usar o termo amador, a nomenclatura correta, a nomenclatura correta que a gente tem, é de esporto ou modalidade não profissional. A legislação brasileira não trata como amador. ele trata como profissional e não profissional. Vale dizer que o atleta profissional, ele tem um contrato formal de trabalho e o atleta não profissional não tem um contrato formal de trabalho. Ele até pode, eventualmente, ter contrato de patrocínio, receber ajuda de custo, mas, contrato formal de trabalho ele não pode ter, porque se tiver contrato formal de trabalho, ele deixa de ser atleta não profissional e se torna atleta profissional. Gustavo, eu gostaria muito de atuar na justiça esportiva. Quem pode atuar na justiça esportiva? A lei Pelé estabelece que, para ser auditor, defensor dativo ou procurador, deve-se obedecer a dois requisitos, dois requisitos apenas, notório saber jurídico e reputação ilibada. Nesse sentido, eu posso afirmar que é desnecessária a formação jurídica. É bastante comum nos tribunais das mais variadas modalidades, termos médicos, especialmente na época em que o doping era da justiça esportiva, termos fisiologistas, termos atletas ou ex-atletas, termos profissionais de educação física que possuem um notório saber desportivo e que podem contribuir. Muitas vezes, durante uma sessão de julgamento, especialmente do doping, o doping que exige algumas peculiaridades, algumas especificidades bastante interessantes, mas especialmente no caso do doping, muitas vezes, você ter um auxílio de um colega auditor que tem formação médica ou fisiológica é bastante importante, é muito, muito, muito relevante. E aí, nesse sentido, o conhecimento dele, que não é necessariamente jurídico, mas é um conhecimento respaldado em matéria desportiva, pode trazer uma grande ajuda. Inclusive, nesse sentido, a própria justiça anti-doping, a justiça esportiva anti-doping, lá estabelecida no 55A da Lei Pelé, ela tem na sua composição, a atual composição dela, tem ex-atletas e tem um médico. Por quê? Pela relevância, o doping realmente exige para a gente que os atletas eventualmente possam, atletas na categoria e os médicos possam eventualmente auxiliar estes julgamentos mediante decisões mais técnicas. Gustavo, em âmbito internacional, como é que funciona? A Comebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, ela possui um código disciplinar para as suas competições, que equivale ao nosso CBJD, que é uma criação federativa do próprio comitê, da própria Comebol. A FIFA também tem o seu código disciplinar, que é da própria FIFA, que é para as competições FIFA. Então, o CBJD é aplicável para as competições nacionais, mundiais, FIFA, sul-americanas, Comebol, e lá eles têm os seus tribunais próprios compostos por membros conforme os seus estatutos. E só para finalizar, para a gente já partir para o encerramento, vale dizer, eu disse que as competições estaduais vai para a Justiça Desportiva Estadual, as nacionais para a Justiça Desportiva Nacional e as competições que não são nacionais, mas regionais com mais de um Estado. A competição regional com mais de um Estado vai para a Justiça Desportiva da Confederação. Então, vai para a Justiça Desportiva Nacional. Sendo assim, agora vocês estão habilitados a aprofundar a Justiça Desportiva, vocês conhecem a Justiça Desportiva e, por que não, habilitados a procurarem as indicações para atuar nos órgãos da Justiça Desportiva. É gratificante, é muito legal e trabalhar com esporte é extremamente gostoso e apaixonante. Dito isso, eu deixo um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam nessa aula e nas aulas anteriores e já, de bate e pronto, eu faço um convite para as próximas aulas. Vamos tratar na sequência de um tema extremamente relevante e também apaixonante e que, inclusive, traz um mega interesse para aqueles que não são da área, que é o Estatuto do Torcedor e as relações de consumo no desporto. trataremos deste Estatuto do Torcedor que foi criado lá em 2003 numa espécie de trinômio. Ele foi criado com três objetivos principais. O primeiro objetivo foi conceder direitos a um consumidor específico, ou seja, o consumidor de eventos esportivos. O segundo objetivo foi trazer, de certa forma, mais transparência e profissionalismo para os eventos esportivos. E, finalmente, auxiliar no combate à violência. Aliás, diga-se de passagem, essa alteração ou este terceiro membro do tripé que é combater a violência, ele surgiu em 2010 como alteração no Estatuto do Torcedor. E essa alteração trouxe a esta carta legislativa a possibilidade, o alcance de buscar o combate da violência. Vale dizer que o Brasil, junto com a Argentina, é o país que mais mata em razão de eventos esportivos no mundo. Então, o Brasil e a Argentina disputam aí, anualmente, quem terá o maior número de mortes no estágio de futebol, o que é extremamente lamentável e triste, já que o esporte, com funções tão relevantes de inclusão social, de busca do lazer, de saúde e entretenimento, acaba tendo um objetivo não-quisto, ou seja, mortes, violência e outros danos. Portanto, um grande abraço e aguardo vocês na nossa aula 4. Até já! Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também